Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Farroupilha você vai ter as principais notícias das últimas horas, os acontecimentos que marcam Farroupilha e também a gente te traz de forma resumida os principais fatos do Brasil e do mundo. E na edição de hoje você vai conferir chuva forte da noite do domingo e da madrugada da segunda-feira causou transtornos em Farroupilha, casos isolados e alagamentos e também problemas em semáforos na área central de Farroupilha foram a tônica da manhã da segunda-feira e também Brigada Militar de Farroupilha realizou prisão por tráfico de drogas na madrugada do domingo no bairro São José. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos com esta informação, chuva forte das últimas horas causou transtornos no município de Farroupilha. A chuva forte que caiu durante a noite do domingo e também ao longo da madrugada da segunda-feira trouxeram alguns transtornos no município de Farroupilha. No começo da manhã da segunda-feira, alguns locais estavam registrando alagamentos pontuais aqui na cidade de Farroupilha e também ocorreram problemas com diversos semáforos que estão instalados na área central da nossa cidade. As equipes da Secretaria de Obras e do Departamento de Iluminação Pública e também Departamento de Trânsito trabalharam ao longo do dia para reparar os problemas então nos conjuntos semafóricos aqui do município de Farroupilha. Ainda na manhã da segunda-feira, o secretário municipal de obras e trânsito de Farroupilha, Argídio Schmitz, conversou com a reportagem da TV Serra e deu um panorama geral dos principais transtornos causados pela chuva em Farroupilha. Vamos acompanhar o que disse o secretário Argídio Schmitz. Sim, a chuva dessa noite, a chuva de ontem, mais dessa noite, essa madrugada, recebemos várias demandas, invasões de casas, porões de casas e coisas etc. Então a equipe está bem estruturada, hoje de manhã já foram, saíram ver os pontos mais críticos e não adianta, temos que dar tempo ao tempo agora para tentar resolver agora as emergências que estão acontecendo por causa devido ao volume grande de chuvas. Os principais casos dizem respeito à questão de alagamentos pontuais então? Alagamentos pontuais, daqui a pouco eles foram lá ver, daqui a pouco trancou uma boca de lobo, invadiu a rua, invade o cordão, o cordão talvez ele não está alinhado, não tem um espelho e assim vai indo, então são várias demandas que nós temos, mas a gurizada está indo ver já para resolver e dar uma animizada nisso. Claro que a gente entra num ponto muito crítico a partir de agora, porque qualquer chuva, tudo está encharcado, tem muita água, a tendência é que o estrago seja ainda maior. Sim, sim, depois das chuvas também vem talvez desmoronamentos, no interior também está acontecendo isso, tubulações que quebram, isso é sagrado, acontece direto. Tínhamos já uma demanda, um cronograma de tubulações que já veio da outra chuva, então isso vai acumulando, mas esperamos, é que nem o prefeito disse esses dias, uns dois a três meses para nós botar a casa em dia, mas isso a chuva, ela é contínua, ela continua e isso vai alinhando e vai aumentando os problemas na cidade. E a Secretaria pede a cautela por parte da população também, porque agora é o momento de resolver os problemas mais urgentes. Sim, teve semana passada vários pontos que nós botamos placas de sinalização, porque nós não estamos conseguindo chegar lá, né, do volume grande de tubulações quebradas. Então eu peço um pouco de paciência à população, de cautela, porque é respeitar as placas de sinalização que vão ser colocadas, que já estavam colocadas e estão sendo colocadas novamente nessa semana. Perfeito, obrigado, Secretário de Obras e Trânsito de Farroupilha, Argídio Schmitz, dando um panorama da situação, então, de alguns transtornos causados em Farroupilha devido às chuvas fortes do final do domingo e da madrugada da segunda-feira. Mais uma informação que a gente amplia para você. O homem foi preso por tráfico de drogas no bairro São José, em Farroupilha, Ainda na madrugada do domingo, na rua Luiz Covolan, no bairro São José, em Farroupilha, a equipe da Força Tática da Brigada Militar prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas. A Brigada Militar, durante o momento em que realizava o policiamento na região do bairro São José, avistou o indivíduo. Quando esse indivíduo percebeu que estava na mira da viatura da Brigada Militar, ele acabou empreendendo fuga, ele subiu o muro, foi até um telhado, e quando foi pular de um telhado, acabou perdendo o equilíbrio e caiu no chão. No momento em que os policiais conseguiram, então, promover a abordagem desse indivíduo, na madrugada do domingo, no bairro São José, aqui em Farroupilha. Durante o ato, a abordagem, os policiais encontraram 72 porções de cocaína e 86 porções de crack, além de uma pequena quantia em dinheiro que não foi revelada. Imediatamente, a equipe da Força Tática da Brigada Militar deu voz de prisão. O indivíduo foi encaminhado para o Hospital São Carlos para os exames e, posteriormente, para a Delegacia da Polícia e pronto atendimento aqui do município de Farroupilha. Mas tem mais da Brigada Militar, prisão também por tráfico de drogas na madrugada do sábado em Farroupilha. Na madrugada do sábado, na rua Pedro Grandene, os policiais acabaram prendendo um homem de 40 anos por tráfico de drogas, também tráfico de entorpecentes. A Brigada Militar acabou avistando um veículo Ford Fiesta, cor branca, estacionado de forma irregular. Ele estava estacionado cerca de 50 centímetros distante do meio fio da calçada. Quando os policiais chegaram até o local, indagaram o condutor do veículo porque daquele estacionamento ele respondeu que estava sem gasolina, que havia ficado sem gasolina. Havia também outras pessoas que estavam no veículo. E os policiais acabaram percebendo que, imediatamente, o condutor do veículo acabou pegando a mão e levando ao bolso um objeto suspeito. Quando os policiais foram efetuar, então o indivíduo desceu do carro por ordem policial, foram efetuar a abordagem, acabaram encontrando seis porções de cocaína, R$ 134,00 em dinheiro, um celular e ainda outros itens também foram localizados. Também o indivíduo recebeu voz e prisão na hora, foi encaminhado para o Hospital São Carlos para os exames de praxe e, posteriormente, para a Delegacia da Polícia e pronto atendimento aqui do município de Farroupilha. Agora vamos a mais uma informação. Esta é triste para o município de Farroupilha. Morre o empresário do setor de gastronomia Dirceu Dallarriva. Morreu, faleceu nesta segunda-feira, aos 86 anos de idade, o farroupilhense Dirceu Dallarriva. Segundo informações divulgadas, a morte foi de causas naturais. Dirceu Dallarriva era uma figura muito conhecida na comunidade farroupilhense por lidar, por trabalhar no setor da alimentação, o chamado buffet do Dirceu Dallarriva. Foram muitas festas de 15 anos, formaturas, casamentos, momentos especiais, solenidades que o Dirceu Dallarriva emprestava todo o seu conhecimento com a sua equipe na área da gastronomia. Foram inúmeros bufês servidos e preparados por ele. Então, um dia triste também. Fica aqui o nosso registro de sentimentos, de condolências a todos os familiares, a passagem de Dirceu Dallarriva, um farroupilhense que marcou muito na área da gastronomia e na realização de eventos aqui no nosso município. Agora vamos também a um giro com notícias pelo Brasil. O que é destaque pelo Brasil? Presidente Lula diz que ações de Israel são tão graves quanto os atos terroristas do Hamas. Mais uma informação. Polícia Federal prende suspeito de mapear pessoas no Brasil para o resbolar. Outra informação também. Quem chama o STF de ativista não gosta da Constituição, diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Outra informação. Segue a onda de calor pelo Brasil. É uma onda de calor sem precedentes, jamais vista e vivida aqui no Brasil. Olha só, São Paulo teve durante a segunda-feira a temperatura mais alta de toda a história da capital paulista. Os termômetros chegaram a marcar 37 graus e 4 décimos. E os meteorologistas alertam de que esta onda de calor vai perdurar por mais alguns dias e afetará mais de 10 capitais brasileiras. E aqui no Sul, Defesa Civil emite alerta de muitos temporais nos próximos dias. Calor no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Chuvas temporais, granizo vendaval no sul do Brasil. Está aí o fenômeno. Está aí, então, as consequências. Estão aí as consequências do El Ninho. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando e te deixando bem informado. E também por dentro das últimas do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.